Podemos visualizá-lo como uma série de círculos concêntricos, com os objetos dos sentidos, lá fora, em um círculo externo. Enquanto vocês pensarem sobre esses círculos, o Arrancara, o Ego, Manas, o Intelecto, Bud ou até o Atma, não ficarão aprisionados, pensando neles como se fossem coisas fixas, sólidas. Eles são mais como os elétrons de Oppenheimer, padrões de energia que estão sempre em um fluxo. Parecem ter uma intensidade que os torna sólidos por um momento, mas não são estáticos. Então, primeiro vêm os objetos dos nossos sentidos, depois vêm os próprios sentidos, e, em seguida, os pensamentos, que são humanas ou a mente inferior. Depois vem o Arrancara, ou estrutura do Ego, que é o vetor ou a localização de todos esses vários padrões de pensamento e que representam o nosso modelo do mundo ao redor. O próximo círculo é o que chamamos de Buddy, que é o Intelecto Superior. É a única parte do nosso pacote natural que é capaz de aprender os reinos superiores em nosso interior. Ocasionalmente, acredita-se que esteja relacionado à sabedoria do terceiro olho, mas, na verdade, Buddy possui um tipo de qualidade de porta de vai e vem ligada a ele, que possibilita-se voltar para ambos os lados. Pode ser atraído para a mente inferior e sair no mundo, ou voltar-se para dentro e virar-se para a luz, para o Atma, para a fonte de tudo. É como um processo essencial. O amanhecer da sabedoria vem com o reconhecimento da luz interior. Quando Buddy se volta pela primeira vez para dentro e não para fora, nesse ponto ele começa a usar o Intelecto para buscar mais profundamente no interior a se mover para dentro. Mesmo assim, Buddy faz parte do nosso pacote. Ele ainda reflete um eu separado. No ocidente podemos chamá-lo de alma, e na literatura mística cristã encontramos a frase Quando teu olho for único, teu ser será cheio de luz. Isso é Buddy. Ele ainda é parte de quem somos, mas está ali na borda. Situa-se entre o espírito e a matéria, e pode-se voltar para qualquer uma das direções. Então, no círculo mais interno está o Atma. O Bhagavata diz O Atma, ou o ser divino, é separado do corpo. Esse Atma é aquele que, sem segundo, puro, autoluminoso, sem atributos, livre, todo permeante, e é a eterna testemunha. Pense sobre isso. É o que está dentro de você, nesse momento. Não é algo externo a você. Não é algo que tenha que adquirir. Já está aí. Existe um encenamento zen que diz A pedra preciosa, brilhante, está em sua mão. Não está lá fora, em algum lugar. Vocês já têm. Vocês já são ela. Podem somente pensar que não são. Não é estranho? No Novo Testamento, Lucas escreveu Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, lhes respondeu A vinda do reino de Deus não é observável, nem pode ser sentida. Não se poderá dizer Ei-lo aqui, ei-lo aqui, Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Está no meio de vós. Mas vocês estão vivendo nesse reino? Entre este, você interior, e aquele que vocês pensam que são, estão todos os véus do pensamento, todas as opacidades de cor e forma que formam as projeções dos slides que criam o mundo que vocês vivenciam. Todo esse processo que acabamos de estudar, construindo e explicando o modelo do projetor e as suas ramificações, foi uma prática de jinana e yoga. Utilizamos os nossos intelectos para construir um modelo que nos conduziu para o que está além do intelecto. Isso é exatamente o processo de jinana e yoga. Vocês iniciam com o intelecto inferior, manas, e começam a estudar. Estudam as escrituras, estudam com os professores, leem livros, fazem retiros, reúnem conhecimento. Nada disso é sabedoria. Vocês compreendem? É meramente um veículo que os auxiliará a chegar lá. Vocês utilizam o seu intelecto para adquirir aquele conhecimento, para se aprontar para o próximo passo. Mas então surge a questão de que a parte central do próximo passo é se livrar de todo esse conhecimento. Vocês terão que soltá-lo. Não podem ficar ligados ao conhecer. Isso é somente um outro apego. O conhecimento está disponível. Ele serviu ao seu propósito. Agora soltem-o. Mais tarde descobrirão que tudo ainda continua ali, mas estará lá de uma maneira inteiramente nova. E antes que vocês consigam alcançar toda essa nova maneira de lidar com ele, terão que realmente soltar todo aquele belo conhecimento que tão arduamente conquistaram.